Seja para mim Tanto que seja o meu amor Estou indo te buscar Mas eu tô indo a pé Prende teu cabelo Porque tá calor Traga na tua essência Teu jeito mulher E nos teus lábios Todo o seu sabor Mostre nos seus olhos Que você me quer E na tua alma Todo o teu amor Quero toda a calma Do teu cafuné Todas as promessas De um amor que seja O nosso jeito Mesmo com defeito Supere os beitos de ser Vamos levar a vida Do jeito que der Pegar a estrada E fazer amor Nós dois de mãos dadas Lá em São Tomé Eu quero que seja o que você quiser Se fizer frio Eu sou teu redredor Se você cair Eu te coloco em pé Vou te ensinar Vou te ensinar Como viver É bom Quero toda a calma Do teu cafuné Todas as promessas De um amor que seja Do nosso jeito Mesmo com defeito Supere os beitos de ser Quero toda a calma Do teu cafuné Todas as promessas Todas as promessas De um amor que seja O nosso jeito Mesmo com defeito Supere os beitos de ser Quero toda a calma Do teu cafuné Todas as promessas Todas as promessas De um amor que seja O nosso jeito Mesmo com defeito Supere os beitos de ser Teu Teu